Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermada que possa fazer Agora há o tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma fermada que possa fazer Agora há o tempo me interessa E só então eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas pra trás E as armas pra trás E as armas pra trás Eu deixo os medos e as armas pra trás